Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, tudo ficará bem desde que ninguém venha a chorar em seu ombro porque você não terá paciência para isso, hoje é um bom dia para entorces de todos os tipos, por isso tome cuidado com os movimentos que você faz, você faz exatamente o que quer e é hora de se concentrar em seus assuntos pessoais, há sinais de uma trégua que lhe permitirá recarregar as energias fugindo a rotina, mas não feche, você terá muito espaço para liberdade de expressão hoje e há certas limitações que você não tolerará mais, sua mente está sobrecarregada e precisará de um descanso e algum tempo de silêncio, arrume um pouco de espaço e como alguns vegetais, humor, Se você deixar seus interlocutores se expressarem até o fim, você os entenderá com mais facilidade e sem mal entendidos, se você tentar embelezar as coisas, corre o risco de cair em sua própria armadilha, pense antes de abrir a boca, hoje você tende a ser bastante sensível, não se obrigue a agir duro, quem vai acreditar, amor? Você alcançará facilmente um terreno de tranquilidade, deixe as coisas claras e apresente-as com elegância, seu parceiro ficará grato, uma discussão com um amigo ou um estranho pode aborrecê-lo consideravelmente, Você está certo em tentar entender melhor seus sentimentos, isso ajustará seu comportamento emocional no futuro, você está mais disposto a pensar no lado prático de seu relacionamento ou vida amorosa, Agora é a hora de cuidar do seu ninho de amor, mudar a decoração, fazer melhorias e fazer obras, construir é a palavra-chave, dinheiro, pequenos desconfortos impedem que você se dedique aos seus próprios projetos, o dia a dia o absorve, solicite seus documentos antes de agir, Vai ser difícil fazer isso sozinho se você realmente deseja atingir seus objetivos financeiros hoje, não se deixe seduzir pelas falsas aparências de certos planos ou proposições, seja muito cuidadoso e pragmático, trabalho Por fim, você será capaz de colocar seus problemas administrativos em ordem, continue seus esforços de dezembro, hoje será um bom dia para fazer apreciações pessoais sobre sua carreira, você vai querer se especializar, você tem problemas para se concentrar se trabalha em equipe, Tente trabalhar por conta própria se quiser ter a situação sob controle, tenha um bom dia virgem, até amanhã